Galhardo puxa a fila, e Duílio trabalha por três reforços para seu vinho em 2021. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos, eu cheguei nesta porra. Diretamente da minha casa trazendo notícia do timão. Sobre o Duílio, assim que assumiu a presidência, Duílio Monteiro Alves não mentiu para o torcedor do Corinthians. Diante da maior dívida financeira da história do clube, negou-se a fazer negócios exorbitantes e vem cumprindo até aqui sua promessa. Nenhum reforço chegou ao CT Joaquim Grava na atual temporada. Só que em diante de desempenho fraco em campo, especialmente do meio para frente, Duílio já está revendo sua posição inicial. O presidente do timão vem confidenciando a pessoas próximas que quer ao menos, três jogadores para qualificar o elenco de seu vinho. Com a exceção de Gustavo Mosquito, o ataque do Corinthians vem deixando a desejar. Com isso, crescem as especulações envolvendo nomes no mercado. Dentinho, é um sonho, mas que está ainda distante de acontecer. Nessa semana, surgiu o nome de Thiago Galhardo do Internacional. O atacante está atualmente na reserva da equipe de Diego Aguirre e está sendo sondado por clubes do mundo árabe. Oficialmente, o timão nega qualquer contato pelo jogador de 30 anos, que foi o principal do Calarado na temporada passada. Galhardo já tem 10 gols na atual temporada, e possui contrato no Beira Rio até dezembro de 2022. O Palmeiras foi outro clube que procurou informações do centro-avante, mas até agora nada certo ainda. Vocês gostariam de ver Galhardo com a camisa do Corinthians? E diz aí nos comentários jogadores que está faltando para fazer este time brigar por títulos. Divulga o vídeo para os amigos. Obrigado pelos 14 mil inscritos. Tamo junto. Vai Corinthians!